O curso de bolos recheados é realizado em Alfenas para aprimorar as habilidades de quem deseja atuar na área de confeitaria. Mais de 20 participantes aprenderam novas técnicas de decoração para a produção de várias delícias. A escola de culinária Patisserie Cakes, que oferece curso de bolos recheados, é administrada pela chefe em confeitaria de bolos, Raquel Oliveira. Sua família reside em Alfenas e ela desenvolve este seu trabalho em São Paulo, mas está sempre aqui na cidade ministrando cursos. O meu propósito para Alfenas é poder ensinar as mulheres a confeitar bem, a trabalhar com recheios diferentes, não ficar um tanto restrita. Então o meu propósito é esse, é estar ajudando elas de uma maneira assim, que elas tenham conhecimento dentro da confeitaria, da alta confeitaria, da parte de vitrine, da parte de venda, faça em vendas, assim, uma maneira para a dona de casa aumentar a sua renda. E onde você reside hoje, que é em São Paulo, você também faz esse trabalho, né? Sim, sim, eu ministro cursos de segunda a sexta, já há dois anos e meio que eu comecei com isso, porque na verdade antes eu trabalhava em gastronomia, em restaurante, hotel, trabalhei fora do país, então há dois anos e meio eu comecei a dar as aulas. O bolo sempre é o centro das atenções em qualquer festa e ganha cada vez mais espaço e status nas comemorações. Em meio à tendência dos bolos personalizados, existem opções criativas que surgem para quem quer fugir do tradicional. Este é o trabalho de Raquel. Cada bolo um bolo, cada bolo um tipo específico, cada bolo um sabor, cada bolo uma decoração diferente, então é assim, é infinito, eu diria que é infinito a gastronomia dentro do bolo. Para toda essa especialidade, existe uma técnica especial? Onde você aprendeu isso? Como que você faz todo esse trabalho? Na verdade, assim, olha, eu costumo dizer para minhas alunas que é um aprendizado. Eu aprendo com elas, eu tenho a minha técnica e elas aprendem comigo, mas na verdade é uma troca, né? Assim, eu aprendi na escola, eu aprendo e assim, a confeitaria, ela tem N maneiras de ser feitas, né? Então, o que acontece? Hoje eu aprendo uma coisa, vou lá, ministro, faço, faço diferente. E a cozinha, ela é uma alquimia. Ao mesmo tempo que você sabe, ah, eu sei tudo. Na verdade, você não sabe nada, você está sempre aprendendo. O curso é para as interessadas em aprimorar suas habilidades para atuar na área da confeitaria, onde aprende técnicas de decoração para a produção dessas delícias, que atrai profissionais como psicólogas, fisioterapeutas que participaram do curso. Eu vim aprender um pouquinho da culinária, que eu adoro fazer bolos, doces, e a Raquel é uma sumidade, então vale a pena qualquer profissão, quem gostar de fazer bolos, doces, participar dos cursos dela. Você fez só pelo gosto de fazer o bolo ou também de comercializar esses produtos? Já comercializei alguns bolos, na verdade eu tenho intenção de trabalhar com isso no futuro. Ah, eu gosto da arte, da cozinha, de fazer bolo, sempre gostei. E eu acho que também é uma terapia, né, ocupacional para a gente. E como que você está vendo, né, toda essa evolução no caso da Raquel, passar todas essas informações para vocês? Então, a Raquel é uma gracinha de pessoa, passa muito bem a informação para a gente, toda dúvida que a gente tem, a gente pergunta, ela responde com a maior clareza, e para todos, né, individualmente. Eu estou fazendo esse curso para ter uma nova perspectiva de vida. Estou tentando, eu era bancária, aí estou vendo na culinária uma nova alternativa de vida. No final, elas, estas senhoras e algumas senhoritas ficaram sabendo a maneira de esculpir um bolo com várias camadas de recheio, como o brasileiro gosta, transformando em verdadeira obra de arte, enchendo os olhos de qualquer pessoa e deixando também muita gente com água na boca. Na primeira aula eu dei bolo de vitrine, essa segunda é de bolos recheados finos, sempre com recheio diferenciado, e todo mês eu vou estar dando sempre bolo diferente, nunca vou repetir uma aula, porque na verdade no meu currículo só bolo de chocolate eu tenho 80, então é assim, é uma infinidade deles. E quem queira conhecer mais esse seu trabalho, como que deve fazer, né, qual que é o seu contato, né, para conhecer mais essa sua especialidade. Isso, na verdade assim, o contato foi das promoters de Alfenas que elas fizeram pelo Facebook, e tem meu telefone nas apostilas, na verdade eu boro em São Paulo, né, e o meu telefone é 1935331908, e aqui em Alfenas o contato é 87113543.